A CIDADE NO BRASIL 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 Graciosa És filha de maravilhas Que entre todas as vias Cultura ou a lua Graciosa És filha que tens E cano no oceano Atlântico Graciosa és só uma Quarta luta mais além Por sua vez também Em paisagens batizadas Duas planícias e montes De nascente horizonte São das mais simpatizadas Vamos dar o seu caminho Para parar no cantinho Que é o lago de dezembro Oh, luz tu é só um encanto Flexiado e amortado E de que sempre me lembro Graciosa És filha de maravilhas Porque entre todas as vias Cultura ou a lua Graciosa És filha que tens em canto O oceano Atlântico Graciosa és só uma Para as quatro Falta uma Não me esquece de nenhuma Para todas digo a Deus És aquela É aquela Vindicada Que por todas é chamada Péxia de São Mateus Passamos por todas elas Graciosas São tão belas Que até nos faz Renecer Teu coração Teu coração Maravilhoso Todo o som Mais bondoso Para o seu povo De mulher Graciosa É a filha de maravilhas É a filha de maravilhas Porque entre todas as ilhas Cultura ou a lua Graciosa É a filha que tens em canto O oceano Atlântico Graciosa és só uma Seja pobre Ou seja rico Seja fai Ou ou bonito Não importa o céu Graciosa Graciosa Que o teu povo Continua E que nasceu Por o céu És uma mãe Verdadeira Para teu povo A primeira Teu coração Fagabundo Como tu Não é igual Não és a força Portugal Ou em qualquer Parte do mundo Graciosa É a filha de maravilhas Porque entre todas as ilhas Cultura ou a lua Graciosa É a filha que tens em canto O oceano Atlântico Graciosa És só uma O teu povo Por mim chora Sempre que está daqui fora E não pode esquecer Ansioso para voltar Que todas as ilhas Que todas as ilhas Chocura ou não há nenhuma Graciosa É a filha que tens em canto O oceano Atlântico Graciosa És só uma Graciosa É a filha de maravilhas Porque entre todas as ilhas Que todas as ilhas Cultura ou não há nenhuma Graciosa É a filha que tens em canto O oceano Atlântico Graciosa És só uma Muito obrigado Ê bora social e Ê bora Obrigado.